Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me parto com você. Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se que é importante continuar usando máscara e sempre que necessário fazer o uso do álcool gel. Bom, antes desse vídeo começar, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like no vídeo. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário ou sugestão, deixa aqui na parte dos comentários no YouTube, que eu sempre vou procurar responder vocês, ok? Terminou o seu projeto, envia pra gente via WhatsApp com o seu nome e, se possível, qual aplicativo que você usou. Certo, então no vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo os convites pra live do professor Ricardo e aí a gente vai testar um modelo diferente. Lembrando que o tema dele é um desenho, uma interrogação ou um simples rabisco e procurar o de usar de fundo as garatujas, certo? Que são aquelas ilustrações que eu já mostrei nos vídeos anteriores. Caso você não tenha conseguido falar com ninguém, nem achar o seu, o que é a minha sugestão? Que vocês tentem fazer, como eu tentei fazer no meu vídeo anterior, uma ilustração relativamente mais simples, né? Porque pra idade de vocês, vocês conseguem desenhar coisas mais complexas, só que tentar trazer essa liberdade e simplicidade que o traço de uma criança de 2 a 5 anos tem, que é justamente ser um traço um pouco mais desconexo do que nós, que somos mais velhos, conseguimos fazer. Então, tente usar a criatividade de vocês. Como eu falei, os aplicativos, ele geralmente tem bastante textura. Então, se você não quiser usar, não sei, um pincel que fique parecendo muito cara de vetor, procura algum aplicativo, se não der pra usar o Photoshop, o Sketch, no caso, procura algum aplicativo que você consiga alguma textura diferente, que realmente fique parecendo um desenho. Ou faz um desenho à mão, não tem problema, faz algum desenho à mão, tira a foto desse desenho, e depois você só trata essa imagem pra ela não ficar ou muito escura, ou não ficar desconexa, enfim, faz o tratamento dessa foto. Lembrando que edição de foto, tem aplicativos pra edição de foto. Aqui mesmo na playlist do canal, eu já mostrei como que usa o Photoshop Express, principalmente pra clarear, escurecer, fazer essas pequenas correções. O próprio Illustrator Draw, que ele tem algumas texturas, ele deixa mais que um cara de vetor, mas ele tem algumas texturas que são legais de usar. O próprio Photoshop Sketch, mas como eu também já falei, se vocês quiserem, vocês podem e devem procurar por outros aplicativos, principalmente se os que eu indiquei não são compatíveis com o aparelho de vocês. Então, só pra reforçar, o tema da live do Ricardo é um desenho, interrogação, ou um simples rabisco, interrogação, três pontinhos. Acontece dia 26, vai acontecer dia 26, ok? Às 16 horas. E vocês não só podem, como devem desenhar, e depois a gente edita essas fotos, ok? Pois muito bem, vamos lá abrir o nosso programa de ilustração de hoje, Adobe Photoshop Sketch. Lá dentro das configurações, tem um outro pincel que também faz textura de giz, que se chama pastel suave, que é basicamente o giz pastel oleoso, que eu tenho com a certeza que vocês já usaram pelo menos uma vez na vida, seja na aba ou em qualquer outro lugar. Ele vai deixar uma textura muito parecida com giz mesmo, até mais do que o da aula anterior. E aqui eu vou tentar produzir, por conta própria, uma garatuja, que se pareça com uma garatuja de uma criança bem pequena. Então, eu tô fazendo o que seria um chão e o céu. Lembrando que as crianças não fazem a nuvem branca, porque o céu azul. Elas fazem a nuvem azul, porque elas acham que é ao contrário, ok? Tentei fazer um sol aqui igualmente simples, usando os raioszinhos. Eu só coloquei o laranja para poder dar essa característica de que são vários raios de sol de verdade. Criando uma nova camada, eu vou tentar fazer uma pessoa. Lembrando que isso é uma garatuja. Então, o que é uma pessoa dentro das garatujas pode parecer meio que uma batatinha, mas não é uma batata, é uma pessoa. E eu tento realmente fazer o traço o mais livre e com a mão o mais leve possível, para que eu não me prenda a muitas proporções, para que eu não me prenda na ideia de que tem que realmente parecer uma pessoa, porque não é essa a ideia, nem esse é o conceito de uma garatuja. Lógico que eu já estou fazendo, pensando numa questão de espaçamento para o meu texto. Então, eu coloquei um elemento de um lado e vou colocar a minha árvore do outro. Só que, ainda assim, estou tentando fazer isso do jeito mais garatuja que eu consigo fazer e que o aplicativo me permite trabalhar. Para finalizar essa parte da arte, vou fazer uma árvore repetindo novamente. Trabalhem bem a questão de separar as camadas. Procura deixar a sua mão bem leve, que você vai conseguir fazer. Olhe os desenhos e as artes de inspiração, que eu já mostrei em outros vídeos, que vai funcionar 100%. Lá no Spark Post, eu já vou abrir a minha foto, vou colocar o tamanho padrão, que é o quadrado, que nós temos usado nos últimos convites, e aí eu começo a adicionar a minha parte de texto, a minha diagramação de texto. Apesar de eu já ter pensado em todo o conteúdo de texto, do título, o nome, foto e a data, eu acabei esquecendo do espaço da palavra live. Então, eu vou ter que colocar live bem ali em cima, entre o sol e a nuvem, para não ficar em cima da minha arte, né? Não ficar em cima do meu desenho e também não ficar atrapalhando e eu não precisar tampar usando nenhum tipo de forma, nenhum tipo de vetor, para não ficar esquisito, né? Porque senão vai estragar o desenho que deu tanto trabalho aí para fazer, para ficar tão bonitinho com cara de garatuja. Aqui eu adiciono o título da live, é um rabisco ou um simples desenho. Procuro usar fontes que conversam com a estética do meu convite, que é uma estética mais infantil. Lembrando que a live, ela é aberta para todos, tanto para os pais, quanto para os alunos. E aqui eu reforço para que vocês chamem os amigos de vocês, chamem familiares, para que eles conheçam o trabalho que a gente faz aqui na aba. E todas as vezes eu sempre peço para que vocês convidem essas outras pessoas, porque é legal delas saberem o que nós fazemos, e principalmente o que você faz, né? Porque já que você fez esse convite, ela vai ficar interessada em saber o que tem a mais na aba. Aqui a gente está bem pertinho de finalizar, porque realmente a grande parte, assim, o destaque do convite é o desenho. E o desenho não foi tão complexo em arte, mas foi complexo pensar como uma criança. E aqui eu só estou realmente arrumando a diagramação. Um único detalhe é, o portal ABA Digital pode ficar melhor se tivesse algum efeito de fundo que deixasse um pouco mais branco, como se fosse algum embaçado no fundo. Só que o Spark Post não tem isso, então o único recurso que eu consegui usar foi o de deixar um contorno em volta da letra para essa letra se destacar, já que ali é uma parte que está com grama. Uma observação final que eu vou fazer aqui para vocês é cuidado com a proporção em relação à tela. A gente está trabalhando em tela de celular ou de tablet, e aí às vezes fica a impressão de que o convite vai ficar muito menor, que a letra está muito pequena, mas na verdade elas já estão boas, elas estão na medida certa para que as pessoas leiam, ok? Salvou o seu projeto, ele vai ficar lá na galeria, envia para a gente via WhatsApp, ok? Eu espero que vocês estejam gostando de fazer. Logo mais vai chegar a nossa live de artes digitais, e eu espero que vocês continuem se empenhando a fazer, a pesquisar, a olharem os temas. Lembra sempre de se inscrever, ativar o sino de notificações, deixar os seus comentários caso você tenha dúvidas, e enviar para a gente seu projeto via WhatsApp com seu nome, e se possível, qual aplicativo que você usou. Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho